E aí, gatinhas e gatinhos! Olha eu aqui de novo, mais um dia. Eu sei que você ama me ver aqui toda semana nesse canal maravilhoso do Mô Multishow. E eu prometi pra vocês que eu ia transformar esse canal numa coisa gamers. O nome Germes veio de gay e de Mers. Pois muito que bem, hoje eu trago uma convidada, querida, milhões. Ela só não é mais bonita que eu, mas ela é belíssima. Ela é bilionária, apresentadora, modelo… Ela é uma coisa assim, patroa, né? Tô falando de quem? Ela mesmo, Nive Estefan! Pode entrar! Gente, essa foi a melhor apresentação que alguém já fez de mim. Eu tô horrorizada. Amei! Amei, né? Que honra estar aqui com você. Imagina, honra é minha. Gente, pra você que não conhece Nive Estefan, uma lenda do mundo do esporte, uma apresentadora maravilhosa, talentosíssima, né? E hoje, Nive, vamos jogar coisinhas. Tá preparada? Vamos! Estou muito preparada. E pra gente já começar esse bapho aqui conhecendo, ou intimidade, ou aquela coisa gostosa, a gente vai pro primeiro quadro do programa, que você já sabe qual que é. Mas eu vou falar pra você lembrar que é o Fala com a Didinha, Fala com a Madrinha. Tá bom? Vamos! Niva, Nive… Dá um oi pro pessoal! Eu gostei de Nive… Niva, porque Niva… Niva… Ficou tipo Nive com Diva. Ai, gente, a Samira hoje tá levantando minha bola. Bom, primeiramente, olá, pessoal. Pra você que não me conhece, eu sou a Nive Estefan. Pra você que me conhece, eu também sou a Nive Estefan. Eu sou apresentadora de games e esportes eletrônicos há aproximadamente uns seis ou sete anos. Já trabalhei com cerca de 30 jogos do universo competitivo. Fui eleita, nos Estados Unidos, a terceira maior apresentadora de esportes eletrônicos do mundo. E… Tamo aí, nessa estrada, há muito tempo. Tá bom pra você, meu amor? Tá bom pra você? Que pra mim tá ótimo, o programa enterrou agora. Mas, assim, conta pra gente como começou esse bapho, assim, tipo, ai, acho que sou apresentadora, acho que vai ser por aí esse bapho. E como foi que você começou no ramo, ali no meio do esportes? Conta pra gente. Era um hobby antes, né? Primeiro, tanto na minha infância, quanto na minha adolescência. Há mais ou menos uns sete anos, assim, eu comecei a trabalhar com campeonatos armadores, só que na brincadeira, na diversão. Eu tinha outra carreira, né? Eu sou formada em design de moda, eu trabalhava com estilismo. E eu comecei fazendo recapitulação das partidas, melhores momentos do campeonato e apresentando isso. Só que esses campeonatos começaram a ficar cada vez maiores. O universo do esporte eleitoral expandiu muito também. E foi mais ou menos por aí. Mas ainda falando de experiência, eu quero saber a sua experiência no Fall Guys, que é o que a gente vai jogar hoje. Vamos embora? Vamos dar uma pausa aqui na Falação e vamos mostrar as habilidades? Vamos, bora. Então arrasou, vamos lá. Então se bora, que vamos de primeira partida aqui, primeiro round. Eu tô de batatinha frita, uma coisa assim. Ai, que gordura. Ai, que óleo. E a Nivi tá muito... Não seria um papagaio dentro de uma lata? Entendi, explica pra gente. É uma arara de fralda. Você vai ver quando ela corre. Na realidade, é uma latinha. Mas quando ela corre, parece muito que é uma fralda. Maravilha, então vamos embora. Vamos ver essa batata e essa arara de fralda até onde a gente vai. Você lembra qual foi o seu primeiro jogo, assim, que, tipo, você chegou e falou Ai, nossa, eu gosto desse universo, gosto desse bapho. Donkey Kong, que foi, assim, realmente o jogo que eu mais joguei... Acho que o jogo que eu mais joguei na vida, Donkey Kong 2. Pelo menos durante a minha infância. Porque todas as minhas horas aí de World of Warcraft estão pra eliminar esse recorde da minha infância, mas... Donkey Kong é bapho, eu adoro. Eu sempre falo que Donkey Kong é a minha primeira referência de bate-cabelo. Quando tinha aquela macaquinha que ficava girando com o cabelo assim. Ai, é tudo! É a primeira referência de bate-cabelo. Então vamos embora. E a Dixie, se você for parar pra pensar, no Donkey Kong 3, ela passa por todas aquelas aventuras pra salvar o Didi, que é o namorado dela. Então, ela quebra completamente o estereótipo clássico de herói salva princesa. Ó, gente! Eu nunca sabia disso! Tá passada? Do Donkey Kong militando desde sempre. Ui, meu pai! Levei uma paulada aqui. Ai! Meu Deus. Passei belíssima. A Niby já tá lá na frente, viciada. É nada, eu caí um monte de vezes aqui. Ai! Me solta, menino! Sai! Kong! Já vou me segurando esse capeta. Eu costumo falar que são várias crianças online que estão jogando aqui, pras quais a gente tá perdendo. Nossa, não é possível. E se for cria… Ai! Ai, gente, caí lá embaixo. E se for criança, é umas crianças demoníacas, porra. Au! Criança de capeta… Fica segurando a gente pra derrubar. Que isso, tá amarrado. Nossa senhora, eu… Eu é que travei aqui atrás. Passei, belíssima! A Niby passou? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. É que eu consegui cair duas vezes nessa hélice de óleo. Passou lá, olá! Você quer um abraço, criança? A criança fica assim, ó. Fica assim na… Na linha de chegada. Na linha de chegada. Essa aqui, eu acho ela mais fácil. Só tem uma que eu nunca consigo passar, cara. Que é uma que vai subir na larva. Aquela eu nunca passo. Ah, essa que é a da suja. Nossa! Aquela ali, eu nunca passei. Aquela peste. Eu já peguei recorde passando em primeiro nela algumas vezes. Meu Deus, que humilhação que eu tô me sentindo agora. Eu gosto muito daquela. Meu pai. Tem que ter paciência. Paciência, mulher. Se não tiver paciência, aí não dá. Ai, meu pai, paciência. É uma coisa que eu perdi completamente, faz um tempo já. A gente trabalha na internet, tem que ter muita paciência, né, Nib? Fala sério. Isso é verdade. Meu Deus. Já chegou um momento assim que você ficou impaciente, começou… Ai, começou a xingar geral. Porque esse é eu todo dia. Principalmente em livestream. Ai, eu xingo geral. Principalmente em livestream. Não tem jeito. Às vezes, a gente perde completamente a paciência na livestream. Porque é muito agente jogando de verdade, né? Ai, não consegui. Ai, que ódio. Eu fiquei liminada, né? Essa aqui eu acho ela mais fácil. Só tem uma que eu nunca consigo passar. Mas enfim, voltando ao que a gente tava falando, sobre o lance de live, qual que é a principal diferença que você vê quando você tá, por exemplo, em uma live apresentando e quando você tá fazendo a sua live mesmo, jogando e interagindo com o pessoal? Eu acho que quando eu tô fazendo, assim, sem ser apresentando, eu acho que… Eu me sinto mais livre pra falar besteira, inclusive. Eu só falo besteira. O tempo da minha live… Eu falo assim, meu Deus, se um dia a minha mãe assistir essa live, eu vou cair pra trás, dura, no chão. Porque eu só falo bacharia, mulher. Pensa, três palavras que eu falo, quatro é palavrão. Eu não sei, porque é o que eu falo. Gente, eu, palavrão pra mim, é uma forma de expressão. Eu não consigo achar outro meio. Tem um momento ali que eu falo… Ah, tem outra coisa, eu não posso falar pateta, bobão, eu não consigo. Eu descobri uma forma de resolver isso. Eu chamo a galera de mau caráter na live. Porque mau caráter não é palavrão. E você pode falar de mau caráter, é sério, né, grávida. É terrível, mau caráter. Se alguém me chama de mau caráter, eu choro. Menina, e eu vendo aí você pular com esse monte de gente bem aglomerada, como que foi pra você e como que ainda tá sendo esse período de pandemia, quarentena e afins, você que sempre tá nos eventos, BGS… Ai, menina, eu sinto muita falta dos eventos, principalmente. Imagino, essa convivência é muito legal, né? É, mas assim, a parte positiva é que a gente que trabalha com internet, com live, eu costumo dizer que a galera hoje tá fazendo o que a gente já faz há anos, né? Trabalhar de casa, com câmera e do computador. Ó, eu vou me jogar. Ó, eu fui eliminada de verdade! Eu fui eliminada de verdade! Gente, setembro amarelo, galera, não faça isso! Deixa eu explicar, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Eu sempre faço isso, só que quando eu me jogo, eu me jogo num tempo, e que quando eu chegar lá embaixo, tipo, termina a partida e eu não morro. Eu nunca tinha sido eliminada, nunca! A vergonha, meu pai! Primeira vez aqui, ao vivo! Você que quer… Aprenda com a Divi Steffi como não jogar, tá? É só aqui nesse programa. Vamos jogar folgares de pomba branca pela paz. Ai, eu não tenho a pomba branca, eu tenho um galo, serve? A galinha é uma espécie de ave, então acho que vale a pena. Vou dar pronta aqui pra me fazer mais uma pergunta, que é a seguinte. Eu já recebi algumas mulheres aqui, e a gente sabe, imagino que você, principalmente, né, a gente trata de coisas diferentes, mas ainda assim, questão de minorias, né? No meu caso, LGBT, e você, enquanto mulher, nesse meio. Queria que você falasse pra gente como foi a experiência do começo, foi muito difícil pra vocês, queria ouvir de você como que foi tornar esse ícone que você é hoje, passando por tanta coisa chatíssima desses homens uau. Então, no começo, foi muito difícil. Existe uma cobrança muito grande, mas em compensação, eu acho que naquela época, talvez porque eu tinha outra profissão e tal, talvez eu não tivesse tão preocupada, ou talvez eu tivesse lidando com aquilo com um pouquinho mais de facilidade, assim. Depois, eu comecei a entender a importância de não engolir a seco essas coisas, sabe? Tipo, a importância de requisitar que a gente tivesse o mesmo tratamento, entendeu? Então, eu acho que depois de um tempo... Isso começou, talvez, a me doer um pouquinho mais. Só que assim, hoje em dia, eu não posso reclamar muito, porque hoje em dia eu já trabalho com isso há muitos anos, então o pessoal já me conhece há muitos anos, e querendo ou não, o pessoal acaba que respeita um pouquinho mais hoje em dia. Só que assim, a minha briga que eu ainda tenho e que eu continuo sempre falando sobre esse assunto, é que eu não quero que as mulheres tenham que ficar trabalhando com isso durante os sete anos, pra um dia elas respeitarem o espaço delas, entendeu? Porque no começo era muito assim, a roupa que eu tava usando, ou o tamanho do meu decote, pra algumas pessoas era paradoxal, talvez o meu talento, ou o meu conhecimento de games. E isso não fazia o menor sentido, nunca fez o menor sentido isso na minha cabeça, porque a vida real não é igual o ponto de skill de MMORPG, que você tem que distribuir as skills do tipo, ah, ou eu vou ser... Belíssima, gostou, dona, maravilhosa. Ou você é uma pessoa legal, ou você é uma pessoa inteligente, ou você é uma pessoa talentosa. Nada disso muda o que a gente tem por dentro, sabe? Isso é uma coisa que, pra mim, devorou pra fazer sentido na minha cabeça, porque como eu trabalhava com moda, ninguém ligava pra isso. Você usava roupa, tipo, curta... Eu acho que, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que fala muito mais sobre as pessoas que estão reclamando do que as pessoas que estão usando, sabe? Com certeza, desculpa. Porque roupa é só uma desculpa pra, tipo assim, mostrar a frustração. Tipo, ah, como que pode uma mulher estar se destacando nesse meio, quando tem vários caras tentando. Porque na cabeça deles não pode, sabe? Tipo... Mas a real é que tem muito mais homens se destacando do que mulheres nesse meio. Não, mas acho que pra eles o fato... O fato de você estar indo tão longe e, tipo, ser uma referência tão grande no meio, pra eles é muito inaceitável, entendeu? Assim como que é pra um cara gay de peruca, tipo assim, sabe? Tá crescendo no meio, pra eles é tipo assim, ah, não, não pode, sabe? Isso aqui era nosso, era o nosso terreno, era fazer o que a gente queria e etc. E vamos colocando as bolas pra dentro, meu Deus! Livi, solta minhas bolas, devolve! Devolve! A gente perdeu! Meu Deus, nos últimos segundos a gente perdeu, né? Meu pai, que ótimo. Desacreditada. Que ótimo, que ótimo! Deus! Mas aí, voltando ao que eu tava falando, existe muito esse lance, né? Tipo assim, ah, isso aqui era nosso terreno, era do nosso jeito, foi feito pra homens, etc. Parece que eles ficam assim, frustrados, revoltados, e meio que perdeu o espaço, quando na verdade nunca foi deles, é um espaço que é feito pra todo mundo. Isso é muito interessante, porque assim, muitas vezes, muitas meninas simplesmente desistem. Porque o ambiente, ele não é 100% acolhedor pra elas, né? Então, muitas vezes, quando uma mulher começa a jogar, principalmente profissionalmente, no universo de esporte eletrônico, quando ela começa a jogar profissionalmente, é muito normal que os olhos fiquem voltados só pra ela. Então, se ela tá jogando, por exemplo, uma partida de League of Legends, ela é uma mulher jogando num time com mais quatro caras e cinco caras no outro time. Não importa que são dez pessoas, ela tem que ser melhor do que todos os outros. Porque o que ela fizer de errado, as pessoas vão reclamar e cobrar muito mais do que cobrariam se ela fosse um homem. Ela tem que se provar suficiente o tempo inteiro. Tipo, ela tem que fazer mais pra que o dela seja reconhecido. E uma coisa que eu costumo dizer também, é que quando você não incentiva, dificulta o desenvolvimento, né? Então, por exemplo, se uma menina não começou, enfim, na infância, ela recebe, o meninozinho recebe um videogamezinho, e a menina recebe uma boneca, é porque ela já tá sendo instruída ou ensinada, etc., a ser mãe. E ela recebe uma panelinha, porque ela tem que ser instruída e ensinada a cuidar de casa, a fazer o almoço. Se você não incentiva e dá espaços saudáveis pras mulheres jogarem, né? Porque quando a gente fala de ambiente saudável, é um ambiente onde ela possa entrar e ser respeitada por ser jogadora. E completando aqui o que você tá falando, hoje você já tem uma pesquisa Games Brasil que diz que as mulheres, elas representam cerca de 60% dos gamers casuais no Brasil. Só que, é claro, essa pesquisa, ela leva em conta jogadores mobile. Só que por que que isso é tão interessante? Quando a menina, ela era criança, ela não era incentivada a ter um videogame, ela não ganhava um videogame, então ela dificilmente jogava um videogame, né? Então, entre os jogadores de console, é óbvio que essa estatística não vai ser a mesma, né? Só que quando você tem um celular que é um item extremamente democrático em relação a gênero, as pessoas provam, tipo, as mulheres provam o quanto elas gostam tanto de jogar quanto um homem. Então, geralmente as pessoas falam assim, ah, mulher não gosta tanto de jogar, geralmente mulher não gosta tanto de jogar, mulher não é boa no jogo. Peraí, você já parou pra refletir por que que ela, às vezes, não é tão boa no jogo quanto um homem? De onde vem esse geralmente? De onde vem esse geralmente? É, é muito mais fácil que essa mulher que não teve acesso a nunca ter jogado um jogo, quando ela pegar pra jogar, é claro que ela não vai ser boa que nem um homem que jogou a vida toda. Isso é normal, isso é desenvolvimento padrão de qualquer ser humano sobre qualquer habilidade. Ai, como você fala bonita, ficaria horas aqui ouvindo. Mas a gente vai jogar mais uma partida que a gente já esquentou, já militou e agora a gente vai arrasar na habilidade, vamos embora. Ai, a escalada suja. Ai, não. Meu Deus, o trauma, meu pai, o trauma. A escalada. Eita, que anível tá quase se der arrastando pelo chão. Ai, 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 ai. Ai, passei a primeira parte. Ô, meu pai, vai abençoando, senhor. Vai abrindo os caminhos. Ui. Ui. A criança caiu ali sozinha. Ai, meu Deus, eu detesto essa parte. Ai, meu Deus. Cai. Não caiu. Jesus, pai. Se você gostar de game, ajuda. Ai, meu Deus. Eu já caí, óbvio. E a larva tá vindo. Ô, corno. Porra. Que bofe, ó. Ai, eu morri. Que ódio. Ah, não. Eu não consigo fazer essa fase. Quem inventou essa fase pra me processar? Mas aqui tá impossível. Não vai dar pra passar, não. Olha a quantidade de criança aqui. Olha o pessoal. Ai, que vontade de dar uma paulada na cabeça. Que ódio, olha isso. Gente, ele fica ali pro pessoal não passar. Olha que bando de cão. Olha isso, mulher. Não dá pra passar. Gente, o Fall Guys do começo era tão amigável. Não, eu vou cair também. Ai, gente, olha. O Fall Guys do começo era tão amigável. Pessoas boas habitavam esse jogo. Já que a gente tá difícil aqui a gameplay, gente. Já que a gente tá tentando, se esforçando, mas não tá vindo as pérolas. A gente vai falar de coisa boa, coisa gostosa, coisa gatilhosa. Do que é o quê? É o quadro sorte no amor. Ai, que delícia. Que gatilho, gente. A gente sabe que ela está namorando um bofe. É o Castanhari, minha amiga. É. Olha! Ela barbarizou. Como é que tá sendo pra você, então? Você tá apaixonada? Tudo bom? Como é que tá sendo essa fase? Conta pra gente que tem muita gente, assim, que acompanha uma revista, assim, da sua vida. Conta lá. Então, assim, eu e o Felipe, a gente já é amigo há muitos anos. Mas, sei lá, a vida tem dessas coisas, né? A gente, às vezes, do nada, enxerga a pessoa de um jeito diferente. Eu não tava fazendo nada, ele também. Tava solteiro, ele também. Inclusive, gente, quem quiser me enxergar de uma maneira diferente, eu tenho até um óculos pra lhe emprestar, tá? Que a gente vai resolver essa questão. Agora, outra coisa, falando, eu acho que... Trazendo aquele assunto ainda da questão do machismo, enfim, essas questões. Você, quando... Eu lembro quando você assumiu seu relacionamento com o Castanhari, rolou ali um burburinho, um negócio, uma polêmica nas redes. Como foi pra você enfrentar isso, passar por isso, pra vocês, no caso, né? Mas eu acredito que, talvez, você, por ser mulher, te atinja de uma maneira diferente, né? Como que foi pra você passar por esse lance aí? Você já imaginava? Como que foi? Não imaginava. Justamente porque, assim, quando eu terminei... Quando eu e o Bruno assumimos o término do relacionamento, a gente assumiu em dezembro. No Natal, já em dezembro, ele já estava com a nova namorada. Era uma garota que eu conhecia também, que já conhecia ele, já tinha uma relação de amizade com ele. Não acho que ele tinha uma relação antes, não é isso que eu tô dizendo. Mas tô dizendo assim, faz parte, é normal. Ele já tinha seguido a vida dele. E aí, ele assumiu o início do relacionamento com ela muito antes. Antes, inclusive, de eu ficar com o Felipe. Postaram um monte de fotos juntos, a galera viu. Só que os comentários que as pessoas faziam pra ele, era tipo assim... Nossa, o Bruno Suter, cada dia, aparecendo com uma mulher maravilhosa pra jogar na nossa cara. Tipo, era assim... Ele era o maior au. Uau! Não sei com que... Terminou, mas tá com outra namorada, tá bem... É isso que importa. Agora, quando eu assumi, a coisa não foi igual, entendeu? Eu não tive o mesmo tratamento que ele teve. Isso, pra mim, foi muito chocante. Porque eu assumi com o Felipe e a gente assumiu em sete meses, depois que eu já tinha assumido o término com o Bruno, né? É uma coisa que não entra na minha cabeça, assim... Eu passei seis anos com o meu ex. Cinco anos. Quase seis anos com o meu ex. Pô, foi uma vida que a gente passou junto. Só que, invariavelmente, acontece e acaba. Foi uma coisa mútua, sabe? Fato é que, assim, nós somos amigos até hoje. Não tem problema nenhum com isso, né? Na realidade, ele tem problema com a galera ficar enchendo o saco. Então, a galera que é a possível justiceira, que acha que tá fazendo justiça ali, me enchendo o saco, tá fazendo totalmente ao contrário. Porque tá enchendo o saco dele que ele também não gostaria. É muito louco. Então, a galera faz umas... Inventa umas coisas que não tem nada a ver. Uma fanfic, né? Faz as fanfics que não tem nada a ver. Ai, gente, olha, pra você que ainda tinha dúvida aí, ó. Ah, um homem tá com outra. Ah, a Lívia já tá com outro bofe. Isso é um amigo, e é tudo de bom. Agora pergunta, você tem alguém? Provavelmente não, pra tá cuidando da vida dos outros, né? E agora, a gente vai continuar a jogar, tá? Que eu quero jogar aqui no teito. Vamos lá. Ai, meu pai, os ovos de ouro, os ovos, gente. Acho que a gente tem que pegar os ovos e colocar na cesta. A gente tem que fazer... O que eu acho que é o mundo ideal? A gente ficar na defesa ali, cuidando dos ovos. Primeiro a gente pega os ovos aqui. Peguei, me solta, azulzinho idiota! Me solta! Vai, amiga! Segura o vermelho! Segura o vermelho! Vai, amiga! Leva, leva, leva! Ai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Segura o vermelho! Arrasou! Boa, boa, boa! Agora vamos de defesa! Agora vamos da defesa! É isso! Solta esse ovo! Solta esse ovo, capeta! Solta esse ovo! Solta esse ovo, não! Devolve! Devolve agora! Não, não! Não! Devolve! Oh, idiota! Pega! Pega, criança! Devolve, criança! Devolve! Ui! Meu Deus! É esse aqui! Bota, bota, bota! Bota pra dentro, meu Deus! Que agrumação é essa? Não! Olha esse idiota aqui! Ele roubou o ovo! Ele perdeu! Perdeu, perdeu! Bota pra dentro, bota pra dentro! Não! Pega esse amarelinho, idiota! Pega esse amarelo! Tem mais ovo aqui! Mais ovo aqui! Voltou, voltou, voltou! Voltou! Tem que ficar na defesa, é isso! Porque a galera fica pra fora, mas aí... Voltou, voltou pra dentro! Voltou pra dentro, meu ovo! Tá na defesa, estamos bem aqui! Amiga, tem muito ovo aqui, Jesus Cristo! Meu pai! Tem que pegar esse tucano idiota! Esse tucano vermelho! Eu vou matar esse tucano! Me solta que eu vou pegar esse tucano! Ovo amarelo! Não, 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 não! Não! Ai! Ai! Bota esse ovo pra dentro! Em nome de Jesus, capetas! Solta esse ovo! Eu vou botar lá na defesa, senão vou roubar ovo! Ai, o amarelo voltou! Voltou, voltou! Amém! Tão tirando dos outros! Tão tirando dos outros! Vamos arrasar! O vermelho tá todo lascado! Botei mais ovo pra dentro! Vem cá, cão! Me desenvolve esse ovo, que ele não é teu! Solta! Vai te lascar! Ui! Dois ovo! Não vai, não vai! Não vai ser daqui! Não vai, criança! Yes! Respeita! Solta meus ovos! Ai, tem uma banana de pijama! Que fofo! É, muito triste esse fim! Queria ter comprado os ovos ao sumir da loja! Ai, meu Deus! Ai, ai! Lá vem, lá vem, meu pai! Calma, calma! Calma, abelangil! Abelangil, abelangil! Ah, não! Ai, amiga! Tô indo, tô indo! Vai pelo cantinho! Deus tá prosperando! Vai sempre pelo cantinho! Nossa, eu levei uma laranjada! Que ódio, que ódio! Meu pai, senhor! Por favor! Nunca te pedi nada! Por favor, por favor, por favor! Não! Não, não, não! Não! Nossa, que ódio, amiga! Vem, mana, vem que dá! Não vou, não vou! Não vai dar! Não vai dar nada certo! Nossa, nesse final eu levei tanta paulada! Que ódio! Yes! Amiga! É, é! É o teu momento! É meu momento! É o teu momento! Faz o teu nome aqui no joystick da Samira! No canal Mobus Show agora! Amiga! Sem pressão, amiga! Não! Tranquilo! Se você não ganha! Imagina se tivesse valendo dinheiro então! Ai meu pai! Mas lascou! Imagina, valendo um milhão de reais! Um milhão de reais, Niffy! Se você pular esse negocinho aí você vai arrasar! Quem vai te pagar é o Mobus Show, não é eu não! Beleza, Mobus Show! Vou emitir a nota aí! Meu pai do céu, que nervosismo! Calma, respira, fica tranquila! Cai uma criança só até agora! Meu Deus do céu! É agora os últimos dois, amiga! Meu pai! Meu Deus! Agora tá ficando mais rápido! E agora o pau vai arrasar! Derrubou mais um? Não! Só fica de olho pra ver se tem umas crianças que vai e volta! Porque às vezes tem hacker nesse jogo! E tem hacker que é uma beleza! Até agora não! Amiga do céu! Meu pai amado! Meu Deus! Amiga ao pau! Nas costelas! Ai! Ninguém cai nesse jogo, meu Deus! Meu Deus! Até agora não! Não! A criança me segurou! A criança me segurou! Nossa, que ótimo! Amiga, foi quase! Me segurou! Não sou seu pai, criança! Me solta! Bom, é o seguinte. Depois, agora para a gente acalmar os nervos depois dessa partida. A gente vai com quadros. Mais quadros. A gente tem aqui 48 quadros. Tamo no terceiro. Amanhã a gente tá indo nessa entrevista gostosa aqui com a Neve, tá? Então a gente vai pro quadro que é o seguinte. É o jogo da vida. Roda aí a vinheta do jogo. E esse jogo é o seguinte. A vinheta é jogo da vida. Não, brincadeira. E a vinheta é uma coisa assim. Esse é o jogo da vida! É o seguinte, a primeira. Quem é você na fila do pão, Neve? Só mais uma pessoa. Querendo honestamente comprar um pão. Qual a primeira vergonha que você lembra de ter passado? Pode ser a maior de toda a vida sem. Não precisa ser de infância. A maior, sim. Ai, foi de um dia que eu fui convidada pra participar do programa da Samira. E eu fui me jogar... Alá! Eu fui me jogar toda me achando e me matei no joguinho. Gente, acontece. As vergonhas são diariamente. A minha vergonha todo dia. Eu botei essa peruca na cabeça. Eu já tô realmente daquele jeitão que a gente gosta, viu? A próxima é a seguinte. O que te faz sentir o frio na barriga? Sempre a contagem regressiva pra quando eu vou começar um campeonato ao vivo, um programa ao vivo. Com qual celebridade ou ícone da história você gostaria de trocar uma ideia? Pode ser um que já morreu, um que tá vivo. Paul McCartney. Eu sou... Eu como uma Beatlemaníaca que sou. Eu fico impressionada como ele... É um cara que ama o que ele faz, assim. Ele tá até hoje fazendo a mesma coisa durante tantos anos. É... E ele é um cara que ama a música. Ele vive pra música. Isso é nítido quando você vê o show dele. Digamos que você morreu hoje e virou um fantasma. Quem você assombra primeiro? Quem você volta pra assombrar primeiro? Ah, eu posso voltar pra assombrar você, Samira? Eu? Será que importa? Ai... Vai ser legal te assombrar. Eu vou gostar da ideia. Tô com mexida com os espíritos, vai chegar assim pra mim. E aí eu vou falar... Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Maravilha. Vamos lá. É o seguinte. Você dormiu por 100 anos e acabou de acordar. Qual a sua primeira pergunta? Ainda existe videogame? Nesse universo paralelo? Nesse universo de 100 anos? Amira... É uma boa pergunta. Mas eu acho que talvez os videogames vão ser uma coisa assim, Avatar? Sabe? Que você entra e se deita naquelas máquinas. Já pensou um videogame assim? Que tudo? É... É... Meu Deus. Deve ser... Eu acho que deve ser tipo isso. Tipo o início ali do Assassin's Creed, por exemplo. A última é a seguinte. Um bônus. Vida infinita ou muitos saquinhos de moeda? Eu prefiro ser imortal. Porque eu tendo... Eu tenho vida, eu tendo vitalidade. Eu consigo, talvez, ir atrás e conquistar outras coisas. Nossa! Todo mundo preferiu ser rica e não queria vida eterna. Mas você, agora, deu aí uma reviravalta, hein? E a ironia disso é que, assim... Eu sempre fui pobre a minha infância inteira. Mesmo hoje, eu entendo o quanto é possível você viver e que a vida é mais do que isso, sabe? Eu acho que vida é mais importante do que ter dinheiro. Não adianta ter dinheiro sem não ter as pessoas perto de você, enfim. Fica aí pra você que tava pensando que ela ia pegar o dinheiro. Você, seu egoísta. Seu mercenário. Nem tudo é dinheiro nessa vida. Mas se você quiser mandar dinheiro pra mim, a minha conta vai estar aqui embaixo no box de informações. Pode depositar que eu tô aceitando. Bom, a gente tem mais um quadro. Que esse quadro agora, ele é um quadro, menina. É o Você Que Lute. Roda a vinheta aí, produção, do Você Que Lute. Então, é o seguinte, Nive, Stefan, neste quadro, quem vai lutar aqui é você, tá? E quem vai fazer você lutar é uma pessoa maravilhosa também, que a gente já gravou junto. E ela mandou a pergunta pro convidado, mas que na verdade é uma convidada. Que a Nive, gente, a gente tá tentando a agenda dela, tá com mais ou menos uns sete meses. Tem sempre, ai, ela pode hoje, não, a agenda não tá e tudo. Então, muito requisitado. Difícil trazer essa web celebridade aqui, mas conseguimos. E aí, a Fan Baby mandou esta pergunta que ela vai ouvir agora. Se ele tivesse um feriado, pra ele, sobre ele, o que as pessoas teriam que fazer nessa data? Olha, eu acho que no meu feriado, eu queria todo mundo de peruca. No meu feriado, eu quero hoje, o dia da família é todo geral de peruca na cabeça. Eu quero front lace, full lace, tá? Geral de perucas humanas sintéticas. Ai, eu já sei, eu tenho uma ideia. Seria o dia que todo mundo ia encher a cidade de LED. A cidade ia ficar toda de LED. Aquela coisa maravilhosa, assim. Aquela coisa gamer. Eu sempre gostei, sempre gostei do Natal que tinha luzinha, assim, as luzinhas, mas não. Tem que ser os LED, tudo colorido, assim. A cidade inteira, você anda na rua, tudo enfeitado, maravilhoso. As crianças, vai olhar desde criança, vai ser uma coisa marcante da vida dela. É o dia do LED. O dia da Nive é o dia que se usa o LED por todo lugar. Fechou? LED, amiga, é skill. É verdade. É verdade. Se você não tiver LED nas coisas, é, não tem skill. É verdade, gente. Se você entrar numa casa e tiver um LED, saiba que essa pessoa é gamers. Só pensa numa pessoa que vai gostar de botar LED, é gamers. O quarto parece ser uma balada. Bom, Nive, agora que você já lutou bastante respondendo essa pergunta dificílima da Fan Baby, que ela foi no intro da sua criatividade arrancar essa pergunta de você, agora é a sua vez de fazer a nossa próxima convidada lutar muito também, que ela é uma coisa assim, um homem de peruca. É igual uma coisa assim, Sabrina Close. Que é a Bianca de La Fence, minha amiga drag maravilhosa. Então, tá com você aí fazer a missão de fazer ela lutar com a sua pergunta. Vai lá. Hum, vamos lá. Então, eu vou colocar ela na Berlinda também. Ó, Bianca, se você pudesse fazer um jogo com temática da sua vida, como que seria esse jogo e qual que seria o objetivo dele? Como eu sei que a Bianca é cheia de história, tô certeza que ela vai arrumar uma coisa bem espalhafatosa, né? Mas enfim, vamos esperar, vamos aguardar o que a Bianca tem pra dizer. Bom, gente, com LED, sem LED, com muitos LED, a gente vai se despedir dessa sua convidada maravilhosa que foi a Nive. Espero muito que você tenha se divertido, é muito importante o trabalho que você faz dentro do cenário do esportes, dentro, enfim, das outras áreas que você atua também, com uma mulher linda, simpática, maravilhosa, e é isso, muito obrigada. Saiba que a recíproca é verdadeira, mulher. Eu realmente acho que eu faço um trabalho importante, mas eu acho que você faz muito mais. Muito obrigada por essas palavras, por esse convite, eu amei, eu adorei. Pena que a gente não ganhou o joguinho, tô triste. E você se matou, fica bem claro. É, pra galera aí, manda F for respect aí pra gente. Por favor, gente. Digita aquele F for respect. E me diga também depois se vocês curtiriam o feriado dos LEDs, se seria um dia feliz na sua vida. Ah, quem sabe ele não é implantado aí pelo governo, né? Um beijo, gente! Beijo, Nive! Tchau, tchau!